Música Saudações, Netwebáticas, sempre bem-vindo ao meu canal do Youtube e hoje traves aqui as últimas informações um pequeno apanhado do que tem sido rumorados especular e que a Epic Games também anda a trollar os consumidores e jogadores de Fortnite vocês sabem que a Fortnite está no auge supostamente durante esta Season 5 vai acontecer o lançamento nos dispositivos Android a Epic Games sabe que os Android são um sistema que é muito fácil de hackear tem muitas ferramentas que permitem então criar aplicações muito duvidosas e ela está a percaver um bocadinho disso é por isso que ainda não saiu os dispositivos Android depois pessoal Season 5 foi lançada então esta imagem e esta imagem é uma máscara uma máscara do Japão que é conhecida por Kitsune Kitsune que é a semelhança de seres mitológicos que com grandes poderes, grande inteligência nomeadamente a raposa são um símbolo de possessão que criam sonhos, ilusões, etc. mas pronto fora este símbolo de sabedoria é também relacionando isso com a parte de inteligência vocês sabem que na vila de Naruto Konoha Ambu que é o sistema de proteção da vila assim mais avançada mais inteligente e mais capacitado usa este tipo de máscaras e isso pode significa certamente uma equipa mais poderosa e poderosa se calhar serão digamos assim os personagens que irão aparecer durante esta Season 5 que se for o que se tem especulado Egito dinossauros vikings cavaleiros ninjas etc são tempos ninjas ninjas se for esta cena portanto viajante do tempo abriu aqueles portais aqueles portais vão trazer e se calhar misturar possíveis culturas possíveis monumentos etc vocês sabem que há muitos filmes muitas séries que reúnem no mesmo espaço além na mesma zona a Torre Pisa a Torre Eiffel sei lá pontes conhecidas Manhattan etc Nova York também temos a estátua da liberdade etc o Cristo Rei etc portanto temos várias possibilidades nesta Season 5 e também possibilidades de várias skins coisas conhecidas também há a cena do filme de Conan Reeves que também está muito além dentro deste assunto pode trazer também algumas novidades mas certamente há uma novidade que os mundos colidem e tal há uma novidade que está nos sistemas do jogo que é os presentes portanto vamos possivelmente poder oferecer skins trocar skins etc não sabemos como é que isso vai funcionar não sabemos se é logo de início mas isto está nos nos fecheres do jogo há também skins exclusivas para as Xbox portanto pessoal das Xbox vocês vão ter skins exclusivas certamente porque se calhar a exclusividade com o Playstation está a terminar ou eles vão renovar ou também vão disponibilizar para as Xbox se calhar para a Nintendo Switch obrigando o pessoal que é fanático pelas skins comprar a última Playstation 4 que oferece então uma skin exclusiva comprar a Switch que oferece a skin X a Xbox que oferece a skin Y a Playstation que oferece a skin Z e tudo junto vocês vêem uma pessoa com estas skins exclusivas pensam assim aquele gajo tem as consolas todas e isso é de facto também uma base de trabalho da mesa de trabalho da Epic Games quer juntar as plataformas todas para que a conta seja única para qualquer plataforma e é por isso que quando tu trocas a conta queres desligar associar contas diferentes ele vai-te dizer que vais perder todo o progresso que tens e tudo o que adquiriste então durante aquela durante a jogabilidade daquele modo daqueles modos daquele jogo no jogo Fortnite até àquele momento pronto depois disso portais estão a abrir em todo em todo o mapa basicamente já tivemos a âncora viking já tivemos a carroça certamente o esqueleto vai aparecer então no pântano que já está lá a brecha do tempo aberta o evento será hoje ou amanhã se não me engano não será hoje dia 11 dia 10 de junho de julho 10 de julho às 8 horas Portugal vamos ver o que é que acontece ele também tem aquele esqueleto que também está nos fecheres do jogo é muito fixe a Epic Games sabe fazer esta cena para cativar o jogador e o consumidor e o que é que ela tem feito desde que desapareceu o burger do jogo através do portal eles foram meter o burger num deserto da Califórnia meteram lá uma pessoa que te entrega um código esse código se tu fenares ouves o som do portal e se carregares nas letras dos números que esse código tem vai dar a palavra forte agora recentemente apareceu também uma personagem feminina portanto uma atriz uma mulher contratada pela Epic Games que também lá está juntamente com o outro senhor e eles estão a tirar fotografias a medida o burger é muito fixe este tipo de publicidade ao vivo e as palavras e o código que ela dá dá para ouvir então a mensagem que o Fultão criou ou fez ouvir antes de lançar os feixes sobre as torres tortas e também a palavra Epic é então a nome da agenda está lá outro senhor que ainda ninguém sabe como é que ele se chama certamente hoje ele começará a distribuir até os cartõezinhos com mais uma mensagem que o pessoal começa a desbloquear a tentar descodificar sons e essa cena há pessoal muito batido nisto há verdadeiros detectives a estudar isto mas pronto tudo pode não parecer de uma ilusão como a máscara da Season 5 indica porque debaixo daquela máscara há muita cena escondida há muito para descobrir digamos assim e pronto depois lamas há lamas a aparecer nas principais cidades da Europa como Londres pronto como Londres neste caso Reino Unido França Alemanha várias mesmo e são lamas grandes que andam dentro de carros estão como vocês podem ver nas imagens dentro de cabines telefónicas nas varandas etc e vocês pronto isto é uma forma épica de Epic Games dizer que vem a Season 5 que será lançada então dia 12 de Julho pelas 9 da manhã logo em Portugal portanto comecem logo o dia o pessoal vai começar a fazer toda a gente live Fortnite toda a gente vídeos Fortnite toda a gente a mostrar vídeos com as mudanças do mapa com as cenas do mapa com as novas skins etc vai estar tudo cravado no Fortnite é isto que a Fortnite quer é isto que a Epic Games quer e basicamente vão facturar mais uns 200 milhões com esta nova Season logo nos primeiros dias de entrada e basicamente pronto é isto pessoal é isto que a Epic Games quer é isto que a Epic Games está a acontecer e o pessoal até gosta porque se diverte bastante com o jogo e pronto desde das danças há skins e há diversão está com o grupo e há o crossplay que a Playstation vai certamente deixar isto acontecer porque Fortnite é o jogo do momento e a Playstation sabe que sem Fortnite imagino que a Epic Games ou nos dão o crossplay ou a gente bloqueia o Fortnite na Playstation 4 mas aí também estavam a perder pois são coisas que eles têm a resolver entretanto nós vamos jogando de Battle Royale e se calhar lá para o meio da Season do Verão digamos assim vamos ter então nos dispositivos Android e talvez já o modo Save the World vai estar disponível talvez já no final do Verão ou no meio do Verão não sei não faço ideias quando é que ele possa sair mas aliás a minha ideia é quando sair um Call of Duty Blackout ou Battlefield ou aqueles grandes títulos anuais ou sazonais que lá mais para Outubro de Novembro Setembro Outubro e Novembro vão começar assim muitos jogos bons incluindo Read Them The Redemption vai é pequeno perder um pouco dos seus utilizadores mas certamente ela vai lançar qualquer coisa além da nova Season que esta agora começa a meados de Julho se for ao mesmo tempo das outras ou seja dois meses e meio vai ser meio de Julho é Outubro é Outubro semana 9 Outubro Outubro não é mais 3 meses 3 meses já caiu a mesma lei no final do ano para combater aquilo estamos a perder consumidores estamos a perder utilizadores já não somos os melhores da Twitch Save the World gratis Pimba queriam logo além de diversão pessoal espero que tenham eu estou a ouvir aqui os poucos pontos que eu assinam aqui mas já sabe se ainda não conhece este canal eu sou NetWeb sou além de Jano sou dos poucos do Alenteja que faz isto epá tenho pouco tempo para estas cenas mas é uma cena que eu gosto é uma cena que eu faço há muito mais tempo que muitos e Fortnite é uma série fixa no meu canal comecei agora a fazer estes vídeos informativos porque também estou integrado estou mistificado com o que é que a Epic Games pode trazer nesta nova season e as especulações e os rumores e as imagens e estas cenas todas que às vezes confundem um gajo e outras vezes dá ideias e a gente está a dormir assim é isso vai acontecer isto espetacular portanto a Epic Games está a fazer o trabalho bem feito eu sou NetWeb se ainda não conhece o canal deixa aí o like partilhe com os teus amigos deixa o comentário sobre as tuas opiniões e não se esqueças da subscrição que é muito 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 além de gratuita é muito importante para mim depois livestreams na Twitch ok eu sou NetWeb espero que tenhas gostado deste vídeo espero que tenhas arrecadado alguma informação vamos ter então um escolete brevemente sou NetWeb arrasem artes e Transcrição e Legendas Pedro Negri